A Palavra de Deus é viva e eficaz. É poderosa para salvar, restaurar, empoderar e enviar. Por isso, prepare-se. Você está prestes a ter um encontro com ela. Sabemos que o Senhor já fez grandes coisas até aqui, mas ainda há uma mensagem especial para o seu coração. Você está preparado? Para acompanhar a mensagem e os versículos usados, preparamos um esboço digital que está disponível no aplicativo Igreja da Cidade. Disponível para Android e para iOS. E em nosso site, que pode ser acessado através do QR Code. Vamos juntos, com muita expectativa, receber tudo aquilo que Deus tem para nós neste ano sobrenatural. Aleluia! Quantos aqui estão vivendo o ano de sobrenatural em toda a sua intensidade? Amém! Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Tantas coisas Ele fez para você e para mim até aqui. Acabamos de ouvir essa canção que diz que Ele é o desejado das nações. Há um anseio na nossa alma, há um anseio nas nações por aquele que reina, aquele que governa, aquele que estabelece as suas leis. E são leis de amor e de graça e de perdão. E você veio aqui por causa dEle. Você veio aqui para adorá-Lo, para dizer o significado dEle, a significância da vida dEle na sua vida. E nesta manhã, eu creio que você já foi tocado de alguma forma. Eu creio que você já fez confissões ao Senhor. Que você já entregou algo que esteja pesando no seu coração. Eu creio que você foi surpreendido pelo Senhor essa manhã, neste lugar. Que é um lugar de oração, é um lugar de milagres, é um lugar de graça. Onde temos visto a manifestação do Senhor. Porque esta igreja é uma igreja onde Cristo reina. E se Cristo reina na sua vida, todas as coisas vão estar em alinhamento, vão entrar no lugar. Então eu quero trazer essa palavra ao seu coração. Descanse, o Senhor reina. Ele está cuidando de cada área da sua vida, do seu futuro. Ele abraça o seu passado, Ele te empodera no presente e Ele cuida do seu futuro. Quando nós pensamos assim, a mensagem hoje vai falar sobre cinco votos para transformar a sua vida. Nossa vida não é transformada simplesmente enquanto nós estamos aguardando a manifestação do Senhor. Isso deve ser algo nato no nosso coração. Mas também acontece pela intencionalidade de viver algo novo. Nós precisamos ser intencionais. Se na nossa vida nós queremos conquistar algo, nós precisamos estudar. Nós precisamos falar com pessoas. Precisamos, talvez, na área profissional, enviar currículos. Nós devemos entrar em processos, sermos intencionais. Você foi intencional essa manhã de vir aqui. A nossa vida conta com a graça de Deus. Aonde não há esforço. Aonde não há nem merecimento. Mas a graça vem. Mas também a nossa vida é uma vida de intencionalidades. Quantos aqui, talvez, estão sendo intencionais na conquista de um futuro namorado. Você precisa ser intencional. Tenho dito às meninas que a gente tem conversado, que às vezes fica aquela coisinha assim. Ah, fulano falou que achou você bonita. Fulano falou que acha que gosta de você. Tem ensinado as meninas a falar. Então, vai lá falar para ele, para ele vir falar comigo. Não é isso, meninas? A gente tem que ser intencional. Vai gaguejando. Vai, às vezes, rastejando. Mas vai. Queridos, nós estamos no segundo semestre de um ano dito sobrenatural. Precisamos viver nessa sobrenaturalidade dos céus. E, às vezes, nós estamos deixando os dias passarem e não temos experimentado. E você diz, Vivian, quando que o sobrenatural vem? Toda hora você está do lado de um Deus sobrenatural. Abre os seus olhos. Abre os seus ouvidos. Seja intencional. Acorde todas as manhãs e diga, pai, eu quero ver o teu sobrenatural hoje. Eu quero ver a manifestação do teu poder hoje. E, quando nós olhamos para a palavra de Deus, onde a manifestação é revelada, onde cremos no poder desta palavra, nós nos deparamos com homens e mulheres que fizeram votos, fizeram promessas, se colocaram na brecha, foram intencionais. Não sei se você está acompanhando a leitura diária. Nós estamos no livro de Jeremias. Pensa nesse profeta intencional. Pensa nesse profeta alinhado ao coração de Deus. Queridos, nós não estamos à deriva. Nós estamos arraigados nas promessas do Senhor. E, quando eu penso em votos, e vamos falar um pouquinho dele, e essa mensagem, além da Bíblia, é baseada num livro de, para mim, um dos grandes homens mais apaixonados pelo Senhor, A.W. Tozer. É um homem que entendeu que a vida dele precisava ser movida por algo maior que ele. Ele rendeu a vida dele ao Senhor. Ele me lembra muito de Paulo, né? Esse apóstolo que escreveu pelo menos metade do Novo Testamento. Paulo tinha uma dúvida na vida dele. A dúvida não era assim, eu não sei se eu compro uma casa, se eu quito um carro, se eu tenho um filho. A dúvida de Paulo era, ou eu vivo para continuar fazendo a vontade de Deus, ou eu morro para estar com Ele para sempre. Ele tinha no coração dele um anseio de viver algo intenso com o Senhor. E a Bíblia vai falar sobre isso. E A.W. Tozer, ele trouxe cinco votos. Poderiam ser mais. Você tem votos com o Senhor, para que o nosso coração possa estar numa frequência de um fluir de graça. Queridos, no início dessa palavra, eu quero dizer que, às vezes, o nosso coração não flui mais na presença de Deus, porque a gente não quer se sujeitar a Deus. Eu não sei a sua história. Eu não sei como foi uma vida sua junto, talvez, às autoridades da sua casa. O seu pai, a sua mãe, ou os seus responsáveis, ou mesmo um chefe, ou mesmo uma pessoa que era o seu líder. Talvez você foi machucado nessa até intencionalidade de ter um coração submisso, de obedecer, de estar embaixo de uma cobertura. E talvez você vem trabalhando e vem vivendo uma experiência dura em relação a isso. E, às vezes, quando a gente ouve falar sobre sujeitar ao Senhor, cumprir votos com o Senhor, obedecer ao Senhor, lá no fundo, às vezes, o nosso coração é um coração rebelde. É um coração que se posiciona com uma dura serviço, como diz a palavra. Ali no livro de Jeremias, que a gente está lendo, o povo com uma dura serviço. Deus mostrando e manifestando o seu amor. E o povo com uma dura serviço. Eu quero te dizer, nesta manhã, peça ao Espírito Santo sondar o teu coração. Você diz, pai, há alguma área na minha vida que eu não me rendi ao Senhor? Nós vamos falar de rendição. Nós vamos falar de sujeição. E, às vezes, não é da nossa forma. Às vezes, não é da maneira que gostaríamos. Mas é da maneira mais perfeita que poderia acontecer. Porque vem de um pai de amor para nós. Essa é uma manhã em que o nosso coração precisa estar em adoração. Sabe, viver em adoração não é só aquilo que sai da sua boca. Não é aquilo que os seus braços podem fazer. Ou até a sua mente pode trazer ao Senhor. Mas é uma vida de obediência e de sujeição. Talvez você não viveria a sua vida do jeito que aconteceu. Você não nasceria onde você nasceu. Você não passaria por provas, por diagnósticos, por situações tão duras. Mas o Senhor está com você. E, muitas vezes, nós não estamos nos sujeitando ao Senhor. Para viver uma experiência com Ele. Um fluir dEle. O sobrenatural vem quando o meu coração é sujeito ao Senhor. Quando eu levanto a minha bandeira branca de reedição, eu digo, Deus vem, pode governar na minha história, na minha casa, na minha família. A maioria de vocês assistiu o filme Quarto de Guerra. Onde uma mulher se levanta em prol do seu casamento. E ela até tem, assim, situações que ela pode intervir. Que ela pode controlar. Mas ela prefere entrar no quarto de guerra e entregar ao Senhor. E se sujeitar ao Senhor. E ver o Senhor agindo ao redor dela. Quantos aqui querem ver o Senhor agindo ao seu redor? Amém? Sabe qual é o primeiro passo? Eu estou falando para mim também. Se sujeitar ao Senhor. É quando eu me sujeito ao Senhor que o diabo foge. Não é isso que diz a palavra? Sujeitem-se ao Senhor. Para que o diabo fuja e seja resistido. Então, quando eu penso nessa questão dos votos. Uma pequena introdução. Cuida do seu coração. Não se feche àquilo que nós vamos conversar aqui. Tenha uma nova história sobre a autoridade de Deus. Que é perfeita. Que tem uma agradável vontade sobre você. Mas Salmo 56, verso 12 vai dizer. Cumprirei os votos que te fiz, ó Deus. Nós vamos falar de cinco votos. Mas talvez você já fez votos com o Senhor. Talvez você colocou coisas diante do Senhor. Talvez é uma manhã de resgates. De trazer à memória. Coisas que você fez com o Senhor. Que você disse ao Senhor. Eclesiastes 5, 4. O texto vai dizer. Quando você fizer um voto. Cumpra-o. Sem demora. Pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. É tão interessante quando a gente se coloca nessa cobertura do Senhor. Ao mesmo tempo que a gente, às vezes, perde o controle de algumas coisas. A gente se sente tão protegido. Queridos, deixa eu dizer para você. Um voto, um jejum. Alguma disciplina espiritual. Precisa ser feito no Senhor. Porque só assim você vai conseguir fazer. Tudo que você for colocar diante do Senhor. Você diz. Senhor, você vem comigo. Peça ao Senhor a graça dele de pegar na sua mão todos os dias. E enfrentar, talvez, situações. Pastor Carlito vai dizer que o voto é uma disciplina espiritual bíblica. Que não muda Deus. Deus não vai te amar mais ou te amar menos. Mas tem o poder de nos moldar. De nos mudar. De sujeitar o coração duro. A gente, às vezes, se depara com crianças com um coração tão duro. Não sei se faz muito tempo que você não convive com crianças. Como criança, às vezes, tem um gênio. E ela quer. E ela faz. Ela deixa claro aquilo que ela quer. Nosso coração é assim. Mas o Senhor quer transformar o nosso coração de pedra. Um coração de carne. Para uma fluência do céu. Um chamado especial. Este é o convite dessa manhã. Um chamado especial para a sua vida cristã. Você é chamado. Você é separado. Para que fazer tudo isso? Porque eu sou consagrado ao Senhor. E o meu coração será consagrado ao Senhor. Efésios 1, 3. Vai dizer porque Deus nos escolheu nele. Antes da criação do mundo. Olha que coisa mais especial. Para sermos santos. E irrepreensíveis em sua presença. Então, a nossa vida tem que ter essa fluência. Quando nós nos deparamos com situações em que checam o nosso coração. Sabe? É aquele check-up que a gente precisa fazer com o Espírito Santo. Todos os dias. Espírito Santo. Fale aqui ao meu coração. Me mostra. Como diz a palavra. Sonda o meu coração. Veja se há algum caminho que te desagrada. Mostra para mim. O Senhor vem com graça. Ele mostra. Você pode alinhar. Porque você foi predestinado para ser santo. Antes da criação do mundo. É isso que está dizendo a palavra. Separado. Em santidade. E isso é um ato de adoração. Olha o que diz em Jonas 1,16. Os homens adoram o Senhor com temor. Oferecendo-lhes sacrifício. E fazendo-lhes votos. A nossa vida com Jesus é uma vida de paixão. É uma vida de graça. Como eu disse no começo. Seremos surpreendidos por Ele. Mas também é uma vida de sacrifício. Uma vida de intencionalidade. Uma vida que eu vou ter que deixar, às vezes, o meu controle. Para receber o controle dEle. O que eu acho certo. Para receber o certo dEle. O que eu quero fazer. Mas, na verdade, o que Ele quer fazer através de mim. E só um coração intencional. Devotado. Essa palavra, né? Devoção. Vem de votos. Onde eu consagro ao Senhor a minha vida. E eu digo o que Ele manda na minha vida. Isso é um ambiente. Onde o meu coração se rende. O sacrifício não é que as coisas do Senhor são penosas. A Bíblia diz. Os meus estatutos não são penosos. O meu sacrifício é não querer que o meu controle governe. Que o meu controle dite as regras. A minha justiça. Ah, a nossa auto-justiça. A Bíblia diz que a nossa auto-justiça é trapo de imundícia. Às vezes a gente se levanta com uma auto-justiça. Olha o que fizeram comigo quando o Senhor diz. Acalme-te. Deixa. Veja o que eu vou fazer com o que fizeram com você. E o nosso coração vai para o lugar. Um lugar de descanso. Salmos 34, 8. Vai dizer. Provem. E vejam. Que Deus é bom. E eu vou provar e ver que o Senhor é bom quando eu deixar Ele ser bom. Quando eu deixar que a graça dEle invada o meu coração. Não existe vida cristã que agrade a Deus. Sem sacrifícios, disciplinas e comprometimento. Não é assim num casamento? Quando eu casei com o Fabiano, eu fiz um voto com ele. Eu uso uma aliança para dizer que eu decidi. Eu cortei todas as outras opções que eu tinha. Eu não escolho mais marido. Acabou. Eu tenho um marido. O meu coração é dEle. O meu pensamento é dEle. O meu elogio é para Ele. É assim que o Senhor quer que nós venhamos a viver. Decidindo por Ele. Senhor, seja feita a Tua vontade na minha vida. Eu estabeleço hoje um coração devotado ao Senhor. Zelar pelo voto. Nós precisamos fazer votos e nos empenhar em fazê-los. Como acabamos de ler. Cumpra os votos que você tem ao Senhor. Então, eu quero pensar com você cinco votos sugeridos neste livro. Mas também pautados na Palavra de Deus. Veja se faz sentido. Enquanto eu estiver falando. Peça ao Espírito Santo, som dando teu coração. A revelação não é que vem de mim. A revelação é do Espírito que está em você. E talvez você é um amigo nosso. Que chegou aqui pela primeira vez. Primeira vez que você vem a uma igreja evangélica. Primeira vez que você vem a igreja da cidade. Eu quero te dizer que é uma graça do Senhor para endireitar as suas veredas. A graça, a linha rota. Talvez a sua vida esteja toda conturbada. O Senhor te chamou aqui essa manhã para dizer. Eu aprumo a sua vida. Eu cuido da sua vida. Mesmo que talvez você não tenha noção que eu possa fazer tudo isso. Abra os seus ouvidos. Vamos lá. Cinco votos para transformar a sua vida. Primeiro deles. Trate seriamente o pecado em sua vida. É como a pastora Leila diz. O óbvio precisa ser dito. Trate com seriedade. Chame o seu pecado pelo nome. Não floreie. Sabe, queridos? Às vezes a gente pega os pecados capitais. E deles a gente faz uma direção. Para a gente dizer. Não, eu não matei. Não roubei. Não fiz isso. Mas às vezes você vive numa atmosfera de autocomiseração. Ninguém me ama. Ninguém me quer. Ninguém me chama. Olha todos aqui. Vivendo tantas coisas com o Senhor. E eu. Nós camuflamos o pecado. Nos nossos traumas. Vivem porque o Senhor não sabe o que fez comigo. Fizeram comigo. Eu não sei. E talvez eu não sinta o que você sente. Mas eu sei o que a cruz pode fazer por você. E às vezes viver numa atmosfera de autocomiseração. De vitimação. De ai de mim. Coitado de mim. Isso se chama pecado. Porque o Senhor veio te trazer vida. E vida em abundância. Precisamos tratar seriamente o pecado. Mas precisamos de uma revelação do Senhor. Romanos 6, 23. Pois o salário do pecado é a morte. E infelizmente o pecado tem muitos disfarces. E é um voto que você tem que fazer com o Senhor. Deus. Quando eu me confrontar com um pecado. Quando o Senhor me confrontar. Quando até um irmão. Ou uma pessoa me confrontar com um pecado. Eu vou tratar isso seriamente. Eu vou confessar. Eu vou clamar. Eu vou me arrepender. Que a nossa mente. Na nossa mente não haja espaço. Para um pecado intencional e consciente. A pior coisa é quando você está ali. Na frente de uma pessoa. Mentindo a respeito de algo com consciência. E às vezes você está ali. Fazendo algo encamuflado com consciência. E você está dizendo. Não, não, não. Mas olha. Eu precisei fazer isso. Porque senão eu ia atingir o coração da pessoa daquela forma. O nome disso é pecado. O nome disso é mentira. E a mentira tem um pai. E o pai da mentira é Satanás. Isso é um voto. Você está entendendo, querido? É um voto. É uma resolução no meu coração. Quando eu me deparar com um pecado revelado. Eu vou cortar a cabeça. É assim que se mata a cobra. Corta a cabeça. Não vou conversar com o pecado. Não vou trazer ele como uma estimação. Um animalzinho de estimação. Não vou adornar a minha casa. Não vou ensinar os meus filhos queridos. A pior coisa é quando você tem um pecado. Um pecado escravizador. E você não percebe. Você não confronta. E de repente você vê aquilo no seu filho. Porque foi a maneira que você ensinou. É o famoso telefonema e diz. Ah, mãe, estão ligando do banco. Diz que eu não estou. Os nossos filhos não precisam que a gente venha explicar o nível do nosso pecado. Eles convivem conosco. Eles sabem exatamente. Nunca me esqueço. Estou com as minhas duas filhas ali. Todas elas eram pequenininhas. Estavam no carro. Descendo o barraco com elas. Não é porque você fez isso, fez aquilo. Dentro do carro. Aí bate no vidro. Uma irmã da igreja. Aí abaixa o vidro. E eu gritando com elas dentro do carro. Eu virei e falei. Oi, irmã. Ah, Vivian, é porque o seu carro, não sei o que lá. Mas quando eu olho no retrovisor, eu vejo os olhinhos delas. Um olhar de. Eu não estou entendendo. Que incoerência é essa, mãe? É desse nível de pecado que eu estou falando. É um voto com o Senhor. Som do meu coração. Vai nas profundezas. Vai na ascendência. Mostra pra mim. Vem com a tua luz. Eu não quero ser um reprodutor de pecado. De falsidade. Tá tudo bem pedir perdão pros seus filhos. Tá tudo bem pedir perdão pros maridos. Tá tudo bem pedir perdão pra um pastor, pra um líder. Às vezes a gente fica vermelho diante de uma situação difícil. Que a gente tem que dizer que errou. Mas é melhor ficar vermelho. Diante de alguém. Do que passar a vida inteira com aquela cara amarela. Dizendo e escondendo coisas. Talvez seja uma manhã que você vai ter que fazer uma grande revelação pro seu cônjuge. Porque o Espírito Santo está tratando em você. É um voto. É pra fluir o sobrenatural. Somos canais. Vassos de barro. Mas precisa estar limpo. O texto vai dizer pra que a excelência do poder. Quem nós opera. Venha dele e não nosso. Para de camuflar. Vivian, para de camuflar. Pecados. É um voto. Uma resolução diante do Senhor. Se você é invejoso. O nome do seu pecado é inveja. Se você é mentiroso. O nome do seu pecado é mentira. Se você é avarento. O nome do seu pecado é avareza. Se você é orgulhoso. O nome do seu pecado é orgulho. Se você tem a autocomiseração. Você tem o pecado da vitimação. Se você tem uma autopiedade. Às vezes você é uma pessoa tão ressentida. É uma pessoa tão mesquinha. Você olha pra cruz. Ela não significa nada. Quando eu olho pra cruz. Eu preciso saber que eu sou filha. Tenho uma nova posição. Nós precisamos tratar seriamente o pecado. Precisamos nomeá-lo. Oh, queridos. Eu estava lendo um trecho desse livro. E eu nunca tinha parado pra pensar. Sabia que o mau humor é um pecado? Ixi, né? A gente que está vivendo na menopausa, né, mulheres? Oh, Senhor. Nos ajude. Vai dar tudo certo. Porque o mau humor significa que há algum ressentimento. Significa que você não consegue ver a vida com cores. Significa que está tudo em escassez. Está tudo incompleto. Você vive insatisfeito. Porque é só alguém que vive com o mau humor. É assim. Agora, quando você olha pra cruz. E você ouve Jesus dizendo que ele veio trazer vida. E vida em abundância. Que ele faz novas todas as coisas. Que ele é capaz. E o texto vai dizer. Vejam, vocês não estão vendo o que eu estou fazendo. Tem algo novo. Sou eu que conheço os planos que eu tenho pra vocês. Diz o Senhor. São planos. Não pra causar dano. Mas pra trazer um futuro e uma esperança. A palavra de Deus vai dizer. Provérbios 31. Que aquela mulher se reveste de força e sorriu pro futuro. Então, uma vida de mau humor. Uma vida de pessimismo. E eu fui criada numa casa de pessimismo. Foi a maneira que eu aprendi a viver. E quando um dia o Senhor me confrontou e disse assim. Viva essa maneira de ser escassez. Sabe, eu não morri pra isso. Você acha que eu morri pra isso? Coisas pequenas. Nós precisamos dizer. Essa manhã. Hoje eu rompo com o pecado. Amém? Hoje eu rompo. Acabou. Acabou a mentira. Aquelas histórias que você não sabe nem o que é verdade. O que é mentira. Acabou. Segundo voto. Não seja possuído por coisa alguma. Nada te possui. Nada te possui. Você pode se desfazer de qualquer coisa. Experimenta fazer um voto com o Senhor. De algo que você gosta muito. Você precisa dizer. Isso que eu não posso viver sem. Experimenta entregar pra alguém. Veja o nível do poder daquilo que te possui. Você é o administrador das posses que Deus te deu. Filipenses 3,8. Mas o que para mim é lucro passei a considerar como perda por causa de Cristo. Cristo é quem nos possui. Nós não somos possuidores de nada. Eu me lembro há anos atrás, queridos. Quando a gente veio pra esse lugar. Hoje você vem. Você tem uma cambuí asfaltada maravilhosa. Mas quando a gente veio pra esse lugar. Há anos atrás. Era uma estrada de terra. Terra, terra. Que tinha que passar um caminhão pipa. Todas as manhãs. Quase em todas as celebrações. Pra que não subisse muita poeira. E muitas pessoas falaram. Eu não vou mais na igreja. Senão vou ter que lavar o meu carro toda semana. E é uma sutileza tão grande. E o que tem se lavar o carro toda semana? E o que tem se um bem. Que você tem. Aconteceu alguma coisa. Aquilo. Você ganhou de Deus. Eu gosto muito de uma frase que diz que. Você não deve temer. Perder algo que não é seu. Tudo que você tem é de Deus. Tudo. Inclusive seus filhos. Tem gente com uma paranoia com filho. A Bíblia diz. Os filhos são herança do Senhor. E é claro que ninguém aqui está entregando os filhos. Num sentido de trazer dano pra eles. Mas eu preciso entender que os filhos são do Senhor. Os meus bens são do Senhor. Tudo que eu tenho veio do Senhor. Você diz. Não, vive. É muito com suor. E da minha. É. Mas quem te deu saúde? Quem te deu inteligência? Quem te deu criatividade? Quem te deu capacidade? Quem te deu habilidade? Quem colocou você onde você está? Quem te deu tudo que você tem? Foi o Senhor. A Bíblia diz. Só dele vem o bem. Nenhum outro homem pode fazer o bem a outro. É dele que vem. A graça. Filipenses 2, 8 em diante. Olha o que Jesus fez. Jesus, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo. Foi obediente até a morte. Morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou a mais alta posição. Ele deu o nome que está acima de todo nome. Nós precisamos, essa manhã, fazer como Jesus. Perder o senso de possuir. Você não é dono de nada. Por isso que sua casa pode ser aberta para um GDC. Amém. Amém. Aquele sofá maravilhoso que você comprou. Ô, querido. Deixa eu dizer. Aquele sofá maravilhoso que você comprou. Da onde sair, ele sai outro. Não é verdade? Ai, Jesus. Tem misericórdia da gente. E eu não estou dizendo que você não tem que ter coisa. Mas o Senhor ama te abençoar. Ama te dar coisas. Ama poder surpreender você. Você foi lá para comprar um carro pequeno. Chega lá, você é surpreendido. Você vê um senhor fazendo alguma coisa. Você sai com um carro que você nunca pensou na vida. O Senhor ama isso. Desde que isso não te possua. E se tem algo que está muito possuindo, você entrega. Isso é um voto. Nada pode te possuir. Às vezes é uma coleção. Uma coisa que você está arraigada. Os netos não podem nem brigar na sua casa. Porque é aquele vaso de porcelana que você comprou. Nas épocas áureas. Né, nã, 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 nã. Né? Que depois que você morrer vai virar porta-treco. Né? Que é o valor sentimental. Vamos ser livres, queridos. Livres. Alguém olhou e falou, meu Deus, que sapato lindo. Você quer? Nossa, olha assim. Você quer? Deixe o seu coração livre. Para quê? Para receber mais. Jesus, que é Jesus, deixou a sua glória. Deixou a sua autoridade, o seu poder. E ele foi se esvaziando. E ele morreu na cruz. Uma morte só onde os malditos, onde os assassinos. Ele se esvaziou de si. Mas o que diz o texto, queridos? Quando ele fez isso, Deus o exaltou. Aleluia. A mais alta posição. E lhe deu um nome que está acima de todo nome. Nome ao qual um dia todo jovem ele se dobrará. E toda língua confessará. Nós queremos ser exaltados pelo Senhor. Amém? Queremos. Queremos que o Senhor nos exalte. Eu quero que o Senhor cutuque o anjo e diz assim. Olha, vê minha filha. Olha, Vivian. Olha como ela está vivendo. Com uma vida entregue, rendida. Eu quero. Quero agradar o coração de Deus. Você deve ser liberto desse senso de possuir. Mas para isso você precisa ter uma mordomia. Você precisa ser um bom administrador. Marcos 12, 1 vai dizer. Então Jesus começou a lhes falar por parábolas. E de certo homem plantou uma vinha. Colocou uma cerca ao redor dela. Cavou um tanque para prensar uvas e construiu uma torre. Depois arrendou a via e outros lavadores. E foi fazer uma viagem. E é tão interessante que essa história de Jesus. Ele está falando a respeito de como eu devo ser mordomo. De como eu devo cuidar das coisas que Deus me deu. Por que Deus te faz prosperar? Para você abençoar outros. Para você ser abençoado. E para abençoar outros. Isso é uma diferença entre ser dono e bom administrador. Eu não sou dono para ficar parado. Eu sou administrador para se movimentar. Para ir e voltar. Para abençoar pessoas. A vida de um real cristão é marcada. Pelo fato de tudo ter e nada possuir. Olha que forte isso. Sabia que você tem tudo e não possui nada? Amém? Diga assim. Eu tenho tudo. E não possuo nada. Porque todas as coisas que eu tenho vêm do Senhor. Amém? Aleluia. Olha que coração livre. Olha que coração bom. Você já viajou com uma mochila? Viajou assim de avião? Ou viajou com uma mochila? Não. Com uma bagagem leve? É uma delícia viajar com bagagem leve, né? Porque às vezes quando você tem um monte de mala. E um casaco. E um pacote de não sei o que. Você fica perdido. Você quer se levantar logo para pegar suas coisas. Aí você está todo mundo agoniado. Lá você está com a mochilinha. O Senhor está dizendo para você. Viaje aqui no mundo com uma bagagem leve. Tendo tudo e não possuindo nada. Tudo é do Senhor. É um voto. É um voto. Provérbio popular vai dizer. O que guardei perdi. O que gastei eu tive. O que doei eu tenho. Essa é a pauta da minha vida. Terceiro. Escolha não se ressentir quando a ofensa chegar. Ah, esse é difícil. Você se desvia da ofensa. Igual Davi se desvencilhava das lanças de Saúl. Não permita ser machucado pela sutilidade cruel da ofensa. Da ofensa. E pode ser a respeito da sua vida, do seu corpo, dos seus filhos. É tão interessante. Parece que tem gente que sabe exatamente. Tem um fiozinho assim. Um fiozinho transparente. Tem gente que não sabe nada da nossa história. Mas tem um fiozinho transparente que vai direto na nossa dor. E a pessoa consegue... Não é verdade? Essa semana eu estava com a minha filha em um lugar. Aí uma pessoa que estava ali nos ajudando. Ela trouxe um comentário sobre ela. Exatamente na dor que ela estava passando naquele tempo. E eu fiquei. Meu Deus, que criatividade tem esse povo, né? Não se ofenda. Você tem alguém que cuida e que preza. E que é justo em você. Quero ler o texto aqui de Êxodo 23, 22. Olha Moisés. Moisés ouvindo isso do próprio Deus. Serei inimigo dos seus inimigos. E adversário dos seus adversários. A gente para. Você tem um Deus que diz. Sabe o seu inimigo? É o meu. Sabe o seu adversário? É o meu. Não se defenda. E eu não estou falando que você não tem... Acabei de dizer sobre intencionalidade. Tem que fazer um processo. Faz um processo. Tem que desenvolver lá um material. Desenvolva. Faça a tua parte. Mas eu estou dizendo que quando tudo mais falhar, não fique com o coração ofendido. Olha o que disseram. Entregue ao Senhor. Salmo 135, 14. O Senhor defenderá o seu povo e terá compaixão dos seus servos. Agora ouça. Deixe de reagir a críticas e desista de sair correndo para se defender. Por quê? Sentir é humano, mas ressentir é pecado. E é o primeiro voto que nós falamos. A pessoa te ofendeu, ela não sabe nada de você. Desculpa o termo, mas essa pessoa que te ofendeu é ignorante. Ela não sabe nada da sua história. Ela não sabe onde dói. Ela não sabe o que você fez para chegar naquele momento. Ah, gente, porque fulano, nossa, fulano, passa pela gente e nem vê. Você não sabe. Aquela pessoa talvez tenha tido um dia muito difícil. Então, o nosso coração precisa estar pautado. Eu não preciso de lutar. O Senhor luta por mim. E outra, querido. O que é a reputação na nossa vida? A gente não vai conseguir correr atrás e fazer com que todas as pessoas gostem de você. Se você está atrás disso, quero te dizer que pode desistir. Eu não sei quantas pessoas aqui nesse lugar gostam da igreja, gostam desse lugar, gostam dos nossos livros, gostam de mim. Eu não sei, eu não sei. A gente tem um negócio de combinação nessa vida, né? Tem gente que você começa a conversar, parece que você gosta daquela pessoa, parece que você tem anos com essa pessoa. Você combinou. Tem pessoas que não descem. Isso não é pecado, não, tá, gente? Não desce, é uma pessoa que você não, entendeu? Você convive, ama, mas tá tudo bem. Você não vai agradar a todo mundo. Jesus não agradou a todo mundo. O perfeito de Deus. Isaías 54, 7. Nenhuma arma forjada contra você prevalecerá, amém? E você refutará toda língua que a acusar. Receba essa palavra se você está em acuamento. Se você está vivendo um ambiente de injustiça. Se estão falando algo a seu respeito que não é verdadeiro. Querido, escute essa palavra. Ouça, vou ler de novo. Nenhuma arma forjada contra você prevalecerá. E você refutará toda língua que o acusar. Esta é a herança dos santos do Senhor. E esta é a defesa que faço em nome deles, declaro o Senhor. Amém? Aleluia! Aleluia! Ande de cabeça erguida. Você tem alguém que vai cuidar de tudo para você. Rick Warren vai dizer que eu não sei o segredo do sucesso, mas o segredo do fracasso é tentar agradar a todas as pessoas. Às vezes você desagradou alguém porque você teve que falar uma verdade para alguém. Hum, isso é ruim. A gente não gosta de ouvir verdade. Mas o Senhor vai cuidar de todas as coisas. E Ele vai deixar, como diz a palavra, claro como a luz do meio-dia que você é inocente. Receba isso. Às vezes pais com filhos. Você está cercando seu filho de tanto amor, ele não entendeu isso. E às vezes você se torna duro em relação a isso. Mas um dia Ele vai lembrar. E um dia Ele vai te agradecer. Então, deixe o Senhor cuidar de todas as coisas para você. Quarto, jamais passe adiante algo que prejudique outra pessoa. Então, vamos tentar traduzir esse voto. Não seja fofoqueiro. Ok? Pronto. Ficou bonito, não é? O tema. Não passe adiante algo que prejudique alguém. Pare de falar das pessoas. O livro do A.W. Tozer, ele conta uma coisa muito interessante. Ele diz assim. Quando você sabe da história de alguém, escolha um lugar bem bonito no jardim e enterre a história. A história pertence à pessoa, ao Senhor e a mais ninguém. Sabe por que a gente tem uma pressa de falar de alguém? Principalmente se aquela pessoa errou ou se ela está passando algo ruim. Sabe por quê? Eu te explico psicologicamente e humanamente. Porque a gente se sente melhor. Você tem uma pessoa que pegou um diagnóstico, né? Nossa, a pessoa pegou um diagnóstico. A gente vê fulano, você não sabe. A pessoa pegou um diagnóstico. E lá no fundo do nosso coração, uma coisa que era da pessoa, que era uma história com a pessoa, que era para você entrar em interseção, não era para entrar em comunicação. Quando você fala de algo que aconteceu ruim na vida de alguém, é porque você quer se sentir bem. Porque afinal de contas, você não está passando aquilo. Você viu fulano, marido de ciclana. Traiu ela. Meu Deus, que horror. Ai, meu marido, não. Você viu o filho da outra? Desviou? Quando o Senhor quer que você enterre no jardim do seu coração e ore. Você pode fazer um voto com o Senhor? Não precisa levantar a sua mão, não. Porque se você fizer um voto com o Senhor, o efeito está. Deixa só eu levantar. Você pode fazer um voto com o Senhor e dizer, eu vou enterrar histórias? E eu quero te dizer essa manhã que não é só mulher que é fofoqueira, não. Muitos homens são fofoqueiros. É verdade ou não é, meninas? É. Elas concordaram comigo. Ah, Jesus tem misericórdia. Mateus 12, 36. Mas eu lhes digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda a palavra inútil que tiraram, que tiveram falado. O fofoqueiro não tem lugar no favor de Deus. Olha que coisa forte. Eu faço uma resolução essa manhã. Eu quero ler com você, quando a gente pensa nisso, cuidado para não repassar coisas adiante. Tem um homem chamado de Ótrefes. Não é palavrão, não. Nome do homens. A Bíblia, ela fala sobre pessoas que se posicionam ou se colocam em lugares que estão acima. De Ótrefes, ele vai aparecer ali em Terceira João, capítulo 1, a partir do verso 9. E ele vai ser dito, escrevi a igreja de De Ótrefes, que gosta muito de ser o mais importante deles. E a gente vai usar para um outro voto, mas eu quis trazer aqui, porque às vezes, queridos, a gente, sabe qual é o nosso maior pecado? Não é nem a fofoca, mas é se achar mais importante. Se achar com a notícia da vez. Cuide do seu coração em nome de Jesus. Mateus 7, 2 vai dizer, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. Olha isso. Ei! E a medida que usarem, também será usada para medir vocês. É forte. E Colossenses 3, 8 vai dizer, mas agora, abandonem todas essas coisas. Escute. Ira, indignação, maldade, maledicência. O falar mal. E linguagem indecente no falar. A palavra de Deus está dizendo, abandone. E talvez, isso é tão fluido seu, mas essa manhã o Espírito Santo vai dizer, eu vou te lembrar. Se você quiser, eu te lembro. Guarde as histórias. Talvez o Senhor está te levantando nessa casa como um intercessor. Por isso que chega tanta história para você. Você diz, Vivian, mas eu não vou atrás das pessoas que trazem, é porque você é um intercessor dessa casa. Amém? Para você orar pelas pessoas. Não orar só pelo seu mundo. A gente tem uma coisa assim, né? A gente ora pelo nosso mundo. Filhos, casa, financeiro. Em nome de Jesus, amém. O que é isso? O Senhor quer mais. O Senhor tem nações para você gerar. O Senhor tem pessoas específicas para você colocar diante dEle. Cuidado, então. Cuidado. Acabamos de cantar uma música aqui na hora do dízimo, falando sobre a mesa. Eu acho que a pior coisa do que falar mal de alguém é falar mal de um irmão. Por quê? Porque todos estamos à mesa. E quando eu falo mal de um irmão, eu estou falando de alguém que está no mesmo nível e no mesmo lugar que eu. Ele está sentado à mesa do Senhor. Quer uma etiqueta de mesa? A gente gosta tanto de mesa posta, né? Uma boa etiqueta de mesa. É, não frite os irmãos e coloque a mesa. Não, cozinhe histórias e traga a mesa. E o Senhor vai cuidar da nossa história e da nossa vida. Quinto e último. Nunca aceite para si qualquer glória. Nenhuma glória. A glória do Senhor. Uma vez eu vi uma pregadora falando algo e aquilo calou muito fundo no meu coração. E essa é a oração que eu faço todas as vezes que eu vou ministrar para vocês, para uma pessoa, para um grupo. Ela disse assim, Vivian, eu quando eu quero, quando eu estou falando, eu quero exalar o cheiro de Jesus, a fragrância de Jesus, para que quando as pessoas pararem de me ouvir, elas cheguem nas suas casas ou nos seus lugares e continuem buscando o cheiro de Jesus, a presença de Jesus. Eu não quero exalar o meu cheiro. Eu não quero que as pessoas saiam dizendo, uau, olha a fragrância da Vivian, olha como ela faz, olha o que ela diz. Eu não quero, porque você vai chegar na sua casa, eu não tenho mais para te oferecer. Nós não recebemos glória que não seja a glória que o Senhor nos dá. O texto 1 Pedro 4,11, se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo. E a quem seja a glória e o poder para todo o sempre, amém. Então, quem fica com a glória, muitas vezes, não quer ficar com o peso da crítica. A gente quer só a glória. Mas nessa manhã nós estamos fazendo um voto com o Senhor. E aí eu trago de novo o diótrefes, que ele queria ser melhor que os outros. E agora aqui, em terceira João, capítulo 1, o texto vai dizer, portanto, se eu for, João falando, chamarei a atenção dele para o que ele está fazendo com as suas palavras maldosas contra nós, não satisfeito com isso, ele se recusa a receber os irmãos e impede os que desejam recebê-los e os expulsas da igreja. Então, a Bíblia não está camuflando que havia irmãos que queriam glória para si. Queridos, isso é muito pessoal. Eu não tenho que contar para você nenhum exemplo. Principalmente você que tem e vive no ministério. Como a gente gosta de saber. Não só o que, como fomos. Mas muitas vezes a gente quer um elogio para aquilo que na verdade é do Senhor. Esse é um voto. Recebe, Senhor. A glória é para o Senhor. Isso só é possível nesse coração alinhado. Olha o que diz ali em Colossenses 1,16. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, soberanias, poderes e autoridades. Leia esse restante comigo, acho que vai aparecer aí. Mas todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Tudo o que você faz. Pegue o seu melhor trabalho. Sua melhor concepção. Pegue aquela beleza de filho que você tem na sua casa, que você fez. Tudo veio do Senhor. Tudo é para você olhar e encarar de frente e falar, uau, eu não seria capaz de viver assim. Recebe, Senhor. A glória é sua. Isso é intencional. Você está entendendo, queridos? Isso não flui naturalmente. Como eu disse, nós temos um coração duro. Eu preciso ser... Por isso voto. O voto precisa estar estampado para eu me lembrar. E Apocalipse 5,3 vai dizer que aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, a honra, a glória e o poder para todo o sempre. A glória é dele, não se rouba a glória. Não deixe a pessoa confusa. Tem pessoas que vêm atrás para receber uma oração sua. Na verdade, elas querem um afago de Jesus. Ah, querido. Entenda. Deixa o Senhor fluir através de você. Mas tenha consciência disso. Salmo 116, verso 18. Termino dizendo, cumprirei para com o Senhor os meus votos. Na presença de todo o seu povo. Nos pátios da casa do Senhor. Então eu te pergunto, meu irmão, minha irmã. Meu querido amigo, né? Essa manhã. Enquanto eu falava, talvez o Senhor estava trazendo, como eu disse no início, outros votos. O que precisa trazer a luz? O que você precisa reafirmar com o Senhor? Para quê? Para a fluência dele. Na 1, capítulo 1, verso 15, vai dizer. Cumprirei os seus votos. Nunca mais. O perverso a invadirá. Ele será completamente destruído. Quando eu estou em voto com o Senhor, em resolução com o Senhor. Não há espaço para o destruidor. Não há espaço para a confusão. Eu sei quem eu sou. Eu sei quem Deus é em mim. Eu sei o que Ele está fazendo. Eu sei o que Ele me deu. Eu sei o que Ele espera de mim. Eu sei como eu devo me posicionar. Eu vou sendo intencional na minha forma de ser. Nunca se esqueça, querido, você é um ser espiritual, que tem uma alma e habita num corpo. A sua vida, ela é motivada pelo Espírito. Nunca encare um problema com os olhos físicos. Nunca ouça uma situação, ou uma situação com os olhos físicos. Mas diga, Senhor, o que está acontecendo aqui? Abre os meus olhos. Abre os meus ouvidos. Quais são as tuas expectativas? Mas Jesus, o que o Senhor está fazendo aqui na minha casa? Porque Ele está fazendo. E os votos, eles vão balizar as minhas emoções. Nós estamos vivendo uma pandemia de ansiedade, de depressão, de medo. E sim, existem coisas físicas, precisam ser tratadas. Mas muitas dos desajustes emocionais, é porque a gente simplesmente esquece de chamar Jesus para explicar para nós. O que está acontecendo aqui? Nessa manhã, querido, escreva na tábua do seu coração. Trate seriamente o pecado. Não seja dono, mas seja sempre um bom ordono. Não guarde ressentimento. Construa boas memórias. Não repasse o que não for verdadeiro. E não tome nenhuma glória. Nem a glória de Deus. Nem a glória, talvez, de uma pessoa. Que você repassou. Uma pessoa. Ela recebeu algo. Assim como você recebe algo de Deus. Eu quero dizer que esse estilo de vida vai simplificar muita coisa. E vai te livrar de muitos problemas. Amém? Agora, à luz do que você acabou de receber, esta palavra da fé, qual é a sua resposta? A palavra mais poderosa é arrependimento. Quando nós nos arrependemos e cremos, a palavra de Deus entra em nossa mente, em nosso coração e nos transforma. Algumas pessoas ouvem e não dão nenhuma resposta. Mas eu acredito que hoje o Espírito Santo tocou você de forma especial. Qual é a sua resposta? Hoje, você quer receber Jesus como seu Salvador e Senhor pessoal? Pode levantar a mão aonde você está. Deus abençoe a sua vida. Que Jesus Cristo agora seja seu Salvador e Senhor. Será que você que está afastado também não é hora de você se arrepender e receber esta bênção de voltar para Jesus e para a igreja? Se esta é a sua decisão, também Deus abençoe a sua vida. E você que se batizou, talvez bebê, isto não foi pecado, mas não foi uma decisão que trouxe mudança para a sua vida. Porque o infante não tem vontade própria e ele não tem do que se arrepender. Mas agora você ouviu esta palavra e você quer, de fato, ser batizado porque agora você entendeu. Então, a sua mãe, o seu pai, um padrinho, pode ter levado você para ser batizado pequeno, mas Jesus não foi levado por Maria e José. O batismo bíblico, ele não é só por imersão, mas ele é também precedido de uma decisão de arrependimento. Você quer, agora que entende que é um pecador, também ser batizado? Amém? Deus abençoe e, por favor, entre em contato conosco. Aproxima o seu smartphone do QR Code que aparece na tua tela. Se você aceitou Jesus, se você quer se reconciliar na fé e voltar para a igreja, se você quer ser batizado, neste exato momento preencha essa ficha online e mande os seus dados para nós. Nós não vamos compartilhar com ninguém a sua decisão, mas vamos entrar em contato com você. Então, seja muito bem-vindo e que Deus te abençoe. Estamos felizes, estamos em festa pela sua decisão hoje. Que Deus te abençoe e vamos juntos viver um dia de cada vez a nossa fé em Jesus. Seja muito bem-vindo à família Igreja da Cidade, à sua família para você pertencer. Deus te abençoe. Muito obrigado.